Vou levar-te a passear Vem comigo de mão d'á Vou levar-te para o campo Mulher bonita e prendada É tão belo o Alentejo Vamos lá ver a Seara Não te esqueças da merenda E do vinho para aquecer És a prenda mais bonita Que um homem pode ter És a prenda mais bonita Que um homem pode ter E do vinho para aquecer É tão belo o Alentejo Irmão do nosso Ribatejo Vamos lá ver essa Seara Mulher bonita e prendada És a prenda mais bonita Que um homem pode ter Vamos lá ver essa Seara E do vinho para o Alentejo E do vinho para o Alentejo E do vinho para o Alentejo E do vinho para o Alentejo